Venho te falar, meu Deus Não tá fácil carregar a minha cruz A ferida que não sara A angústia que não passa Tento compreender, Senhor Mas Teu silêncio só aumenta a minha dor Não ligue Seu chorar É meu jeito humano e frágil de rezar Ah, eu quero crer no impossível Sei que Teu poder É infinito, Senhor Sou ovelha machucada Tua obra inacabada Ah, eu quero crer no impossível Pois tudo pode, Senhor Plano Curar minha alma e aliviar esta dor Em Ti eu creio e espero, Senhor Tento compreender, Senhor Mas Teu silêncio só aumenta A minha dor Não ligue Seu chorar É meu jeito humano e frágil de rezar Ah, eu quero crer no impossível Ah, eu quero crer no impossível Tua obra inacabada Tua obra inacabada E esta dor Em Ti eu creio e espero, Senhor Tua obra inacabada Tua obra inacabada O que é isso?